Olá pessoal, vamos começar aqui o nosso curso de iniciação aos investimentos, módulo 1. Então o que a gente vai falar nesse módulo 1? Então alguns conceitos básicos da economia e também do mercado financeiro e os principais players, seja governo ou as principais empresas que atuam nele com fins lucrativos ou não, que também existem. Então primeiro a gente vai falar no primeiro vídeo o conceito do dinheiro ao longo do tempo, qual que é a ideia do dinheiro versus tempo. No segundo vídeo o que é juros, então vamos explicar um pouco os tipos de juros que existem. Depois o que é o Bacen, que é o Banco Central, qual que é a finalidade dele, por que ele existe, como que ele atua. Quem é a CVM, para quais mercados ela regula. O que é a B3, que é a nossa bolsa de mercadoria junto com outras empresas também após a fusão, vamos explicar mais. O conceito de inflação, que é definido em um índice IPCA, existem vários outros, mas aqui a gente vai falar do que é o IPCA. O que é a taxa Selic e a taxa CDI, que são dois tipos de juros diferentes ou índices de juros de rentabilidade. E vamos explicar também as diferenças para o mercado financeiro entre governo, instituições financeiras e empresas privadas. Então assim, a ideia aqui desse módulo, desse curso, é dar um apanhado bem geral, obviamente que a gente vai passar de forma bem resumida por tudo isso daqui, porque existe muito conteúdo que pode vir a ser falado de todos esses conceitos. Mas é dar um apanhado geral de modo que o investidor, aquele iniciante que está começando, ele consiga ter alguma noção, pelo menos, de quais são os players, o que significa a Banco Central, para que serve a CVM, o que é uma bolsa de mercadorias e futuros, o que é a inflação, ou seja, os principais conceitos, para que ele possa começar a entender um pouco como navegar no mercado financeiro, como realizar os seus investimentos. Então, esse módulo aqui vão ser nove vídeos, então cada um desses conceitos é um vídeo diferente, esse aqui é um primeiro, com tempos que podem variar entre 5 a 10 minutos, então totalizando uma hora. Tá bom?